When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see Salve pessoal, Adriano Facts na área Estou aqui fazendo esse vídeo especialmente para desejar a todas as mulheres do mundo Desse Brasilzão, meu Deus, feliz dia das mulheres Dia 8 de março, dia internacional das mulheres Hoje é o seu dia mulher Hoje você pode aproveitar a gentileza do marido, essas coisas todas Que história é essa de hoje, dia das mulheres? Hoje é aproveitar? Sim, eles dizem que é, mas que história é essa? Coisa mais machista todo dia, dia da mulher Todos os dias é dia da mulher, não só hoje Não é para dar parabéns? Não, não é para dar parabéns ser machista Caralho, meu Não é o dia da mulher? Não é para dar parabéns? Porra, mulherada, dá para você decidir? O que vocês querem da vida? Vocês querem ser bem tratados, mimadas, tratadinhas como princesa, paparicados ou não? Porra, cacete É o dia de vocês? É para dar parabéns? Ou é mais um dia inventado pelo comércio da mídia? Porra, caralho de asa que eu não sei do que Porra, você não sabe se é para dar parabéns para uma mulher Se ela vai reagir de uma maneira alegre, contente ou obrigada por reconhecer que hoje é meu dia Ou se ela vai fazer Como eu vi um post no Facebook Enfim no rabo essas flores Enfim no rabo esses bombons Quero que me trate bem todo ano Óbvio que tem que tratar a mulher bem todo ano Óbvio que deve se tratar todos os seres humanos bem sempre E os animaizinhos também, né? Eles fazem uma campanha contra mim Óbvio, tem que tratar bem Não só as mulheres como todos os seres humanos Todos os seus semelhantes Mas porra, hoje é dia de vocês Deixa a gente dar parabéns, caralho Ah, mas os feministas ficam bravos Ah, o dia de mulher nesse é hoje Enfim no rabo esse dia da mulher Parabéns é o caralho Ah, vou tirar os peitos de fora para protestar Porra, porra mulher O que vocês querem, caralho, feministas? A gente passa a vida inteira Aprendendo com a nossa mãe Com o mundo Para tratar bem as mulheres Ó, vem aqui, por favor Tenha bondade As damas primeiro Passem na frente Então, num restaurante Não, você senta mais para dentro da mesa E eu sento para o lado de fora Para o garçom não ficar passando a picanha aí E você, a hora que ele chegar Para servir a linguiça Caralho Num ônibus A mulher senta para o lado de dentro Na janela O homem fica para o lado de fora No corredor Para ser algum malandro Passar se esfregando Vem no homem aqui E não vai ficar se esfregando a mulher Isso quando tem lugar no ônibus também, né, caralho Então a gente aprende a tratar as mulheres Com dignidade e respeito E as mulheres não querem isso Não querem isso Não quero isso Eu não quero isso Pô, feministas O que vocês querem, então, caralho Ai, nós queremos respeito Queremos ser tratadas como iguais Cara, sério que vocês querem ser tratadas como iguais? Sério, vocês estão brincando Já viu como o homem se trata? Sério, repare Puta que pariu Pô, já demorou, filha da puta Anda, caralho Vai tomar no cu, caralho Você é boa pra caralho, né, filha da puta Porra, cara lerdo da porra Vai se fuder, meu Você é um mocorombo Sério E isso é tratar com respeito Quando você trata assim alguém Você está tratando com muito respeito um amigo seu É verdade Sério, não acredito Pergunta para um homem, caralho Um homem de verdade Não para esses homenzinhos geração restart Que nem adianta Porra Você queria que teu namorado chegasse assim pra você e falasse Entra aí na porra do carro Não enche o saco Vai tomar no cu Abre essa merda de janela Tá calor aqui dentro, caralho É isso que vocês querem? Aí você demora pra se arrumar Chega o cara e fala Porra, por que demorou tanto, caralho? Estava cagando? Que merda, meu Duas horas de banheiro Estava cagando, né? Só pode, caralho É esse o tratamento que vocês querem? Acho que não Então, porra Deixa a gente dar Feliz dia das mulheres pra vocês Aceite os presentinhos Os ninhos Os agrados Lembrem os homens Que não é só desse dia Você deve tratar bem as mulheres Claro, óbvio E deixe a gente Agradecer por tudo Que vocês fazem pela gente Vocês mulheres São fundamental na vida dos homens Afinal A louça e as roupas Ainda não se lavam sozinhas Mulherada Feliz dia das mulheres pra vocês São as fotos De todos os homens do mundo Que respeitam a liberdade de mulheres E do Adriana, um feste Yeah, yeah Eu me acredito às mulheres Faz o que acontece Todo dia Eu me abuso E peço pires Uma mulher Uma mulher Pode que seja o homem Que não é verdade Mulher Tá com as coisas boas Nessa vida A mulher é preferida Eu não vou nem discutir Você já furtou Eu ligo lá Eu falo Se no pé Se o homem Eu te ofereço Tudo só pra mim Uma mulher Uma mulher Pode que seja o homem Que não é verdade Mulher Maldito seja o homem Que não é verdade Mulher